Queima de estoque Queima de estoque Queima de estoque Essa roupa A prova de medo A prova de tara Queima de estoque Essa dança A prova de abuso A prova de mala Queima de estoque Esse cara Com camisa de força O corpo não fala Vítima de um sexo fragilizado Mulher brasileira Tem corpo fechado Mulher brasileira Tem corpo fechado Mulher brasileira Tem a razão do lado Mulher brasileira Tem corpo fechado Fochos e percalha a boca A vida não é sua Experimente suportar A minha mente nua Fica esperto Macho alto Eu venho em sua caça O consenso O consenso veio Acabar com a sua raça Queima de estoque Esse cara Com camisa de força O corpo não fala Vítima de um sexo fragilizado Mulher brasileira Tem corpo fechado Mulher brasileira Tem corpo fechado Mulher brasileira Tem a razão do lado Mulher brasileira Tem corpo fechado E a mente aberta E a mente aberta E a mente aberta E a mente aberta